Gente, hoje temos aqui no nosso estúdio o Wagner, ele é o dono, é o caba que manda lá nas drogarias Bom Preço, que nesse ano cresceu muito e finalizou o 2023 com 24 unidades. É a drogaria que mudou o conceito em vender barato em Manaus. Vem pra cá, Wagner. Tudo bem? Ei, você é tão jovem, Wagner. Tão jovem. Boa noite, Siqueira. Boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa junto com a sua equipe. Obrigado. Só falar com você por telefone. Eu não sabia que você era tão jovem, não. Obrigado, obrigado. É isso aí, né? Bonito, né? Bom, aí... O gosto é seu, não é, meu filho? É, já. Wagner, fala as novidades, meu filho, que você trouxe pra gente. Ah, peraí, eu tenho um presente pra você. Vem cá. Eu tenho um presente. Né? Cadê o presente? Olha isso. Eu tenho um presente pra você. Esse homem, onde planta uma dipirona, nasce uma Bom Preço. Alapada é forte, é ou não é? Então tá aqui pra você, viu? Mas também o que deve ter, dor de cabeça também, esse homem não é brincadeira não, né? Pra dar conta, eles... Tanta empresa. Porque o cara acha que o empresário é aquele cara que fica milionário e fica em casa só vendo Netflix ou vendo videogame. Eu digo não, né? Olha, empresário... Tudo bom, né? Empresário é aquele que acorda de hora em hora igual criança, né? Nem dorme, né? Nem dorme, nem dorme. Fica à vontade, Wagner. Bom tê-lo aqui. Obrigado, Siqueira. Então, Siqueira, esse ano a gente iniciou... Mais próximo, por favor. Isso. Esse ano a gente iniciou um projeto de expansão muito forte lá na Bom Preço, né? E graças a Deus a gente concluiu esse projeto com sucesso. Nossa... A princípio, a gente gostaria de gerar 200 novas oportunidades de emprego. Geramos 240 novas oportunidades de emprego. Graças a Deus, meu Deus. Então, assim, isso foi um presente pra população monauara, né? A gente, graças a Deus, hoje emprega aproximadamente 600 pessoas. Drogaria Bom Preço abriu esse ano nove unidades. E pro ano que vem a gente tem uma prospecção de abrir bem mais. Pra tudo, pra glória do Senhor Jesus. Amém, senhor. Amém. Quantas famílias são beneficiadas, né? Quantas famílias são beneficiadas. Eu digo a você, valorize seu emprego, valorize, agradeça o seu patrão, agradeça o seu gerente. Ah, você quer puxar saco? Não, não precisa puxar saco, não. Primeiro que o patrão não gosta de puxar saco, sabia, né? Ele não valoriza. Ele valoriza, sabe o quê? Quem compra o seu horário. Quem chega no horário, sai no horário. Não precisa fazer mais do que você tem como... Não vou nem falar obrigação, é dever. Você já sabe o que tem que fazer na empresa. Então, valorize seu emprego. Porque tem muita gente, muita gente desempregada. Tem muita gente querendo uma vaguinha. E talvez querendo o seu lugar. Por isso que eu digo valorize. E o meu exemplo está aqui, o Wagner, um jovem empresário. E pra 2024. Muitas novidades? Sim, Sequeira. Nosso objetivo é crescer ainda mais e se tornar a maior rede do estado do Amazonas em breve. Esse é o nosso grande foco nesse momento. E a gente tem um projeto de... Pra o ano que vem chegar a 40 unidades. Boa. Já ao final de 2024. Então, assim, você que está nos assistindo aí, está nos vendo. Logo, logo a Bom Preço pode estar chegando aí próximo da sua casa, do seu bairro. Se tiver uma esquina por aí, a gente está pronto. Boa, boa. Não, olha, tem tanta Bom Preço espalhada em Manaus. Que no último lançamento de Elon Musk, né? Quando subiu, disse, vamos ao Bom Preço, né? Estamos vendo o espaço. É muito, também. Graças a Deus. Ó, Wagner, você fica à vontade pra desejar a sua mensagem, mandar uma mensagem pra todos que nos assistem nesse fim de ano. Fica à vontade. Agora é contigo. Eu quero desejar a todos os telespectadores do seu programa um feliz ano novo. Que 2024 será um ano abençoado. Amém. Desejar também aos nossos colaboradores, parceiros, amigos. As pessoas que estiveram ao nosso lado nesse ano foi um ano de muitas vitórias, muitas conquistas. A gente espera que o ano de 2024 seja ainda melhor. Amém. Porque a gente está focado nisso. A gente vai abrir muita loja, vai trazer muita oportunidade de emprego pra população manauara. Então, assim, a gente é grato por tudo a todos os nossos clientes que nos prestigiaram e estiveram conosco nesse ano de 2023. A gente está aí em 2024 pronto pra recebê-los novamente com muito carinho e atenção. E conte com a gente, viu? Conte com a gente, né? Não é, pessoal? Né? É. Você viu que o TP deu um pulo da moléstia. Agora ninguém sabe não onde a gente dá mais, né? Agora... Bom, ó. Beleza. Estava na mensagem dele, ele agradecendo. Isso. É porque é o dono que está aqui. É o dono que está aqui. Imagine, né? Agora, imagine... Mas ele está vendo tudo, viu? É. Não é doido pra fechar o contrato com o bando todo dia que ir. A bichinha disse, meu Jesus. Mas agradeço ao povo do TP. Fagner, muito, muito obrigado de verdade. Todo sucesso. Todo sucesso pra rede. pague menos de farmácias. A gente sabe do trabalho que é montar uma farmácia, manter essa farmácia. A gente sabe, a gente tem ideia de como funciona o processo. Eu desejo a você... Eu falei... Eu falei o quê? Misturaram até o nome meu Jesus. É pra endoidar mesmo. É perdemos o contrato, viu? Perdemos... Não, não. Olha, foi muito bom lhe conhecer. Bom preço. Olha, misturaram... Olha, mexeram tanto aqui. Minha gente. Fazer o quê agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço em nome de Jesus? Antes de qualquer coisa, lembra que Jesus te ama. Olha, saiba que Jesus está neste coração. Coração bom. Vai. Assine aquele contrato que está ali, meu nome de Deus. Vai manter a meta. Sabemos da sua bondade. Sabemos do seu coração que ele fala. Sabemos que você é o homem do bem. O homem que sabe perdoar as falhas dos seres humanos. Nós somos falhos. Nós somos falhos. Conseguimos um rivotril. Parabéns. Fique com a depilão na minha mão. Me deu um rivotril. Valeu, Siqueira. Muito obrigado. Você quer ir para pagar o homem só para a gente comer? Para ver se que falha a pena. Para ver se rende alguma coisa. Traga todas as ofertas. Tem alguma oferta, não? Tem alguma oferta, não? Oi? O senhor quer um café? O senhor quer um café? É expresso. A cápsula é minha. Vai fazendo para ele aí, homem. A chica de Siqueira. Ninguém toma nessa chica. Você vai tomar? Eu fui com a sua cara, homem. Foi. Fica aqui. Olha. Gente. Esse homem é grande por dentro e por fora. Ele ria assim porque ele é simples e humilde igual a demais. Porra, meu filho. Me gira aí. Vamos lá. Não, ele é bonito mesmo. Ele é lindo. Se eu fosse uma mulher, eu não pedia com ele agora. O Jumento ficou apaixonado. Não, o Jumento é ele, é o personagem. Pelo amor de Deus. Gente, a bom preço é assim. Graças a esse homem. Se não fosse ele, o que seria dos meninos sem fralda? O que seria dos meninos tudo mijando de noite, né? O que seria você com dor de cabeça de madrugada? O que seria dos meninos tudo aperreados, azuados, feito tudo? Cadê o café, meu filho? Quebrou a máquina, fui. É o que faltava agora. Eu digo, não. Não, não. É o prêmio, pô. É o maracal. Travou a máquina. Não é possível, não. É isso aí. Rapaz. É uma armação contra o senhor. Não, não, não. Siqueira, Siqueira. Tem alguma coisa, sabe? Uma armação contra o senhor. Estou sendo contra e tem alguém aí. Olha. É, você sabe quem votou, né? Olha aqui. Agora vem. Agora vem. Mas, Wagner, eu sempre soube que você é um rapaz muito carindoso, assim. Ele faz doações que você não tem ideia. Não, eu estou... A colherinha. Deixa eu segurar para você aqui. Vai. Isso. Essa colherinha. Essa chique. Estou sendo bem tratado, né, Siqueira? Merece, está derramando. Olha. Mas, Leanduí, pode derramar. Eu nem ligue, viu? Vou derramar. Está bom, de açúcar? Está ótimo. Obrigado. Viu? Pronto. Olha. Eu vou fazer um negócio com você para recuperar o prejuízo. Essa xícara é sua. É um presente. Obrigado. A colher é da casa, né? É um presente simples, humilde, mas é o que eu uso aqui. Só tem essa mesmo. Viu? Mas é uma forma. E agora, Siqueira. Gente, Bom Preço, crescendo com você, crescendo com... Caraca, filho. Crescendo muito. Perspectivas... Rapaz, não faço, não. Perspectiva de crescimento. Perspectiva de crescimento, mais empregos. Drogaria é Bom Preço. Obrigado, valeu. Obrigado, Siqueira. Uma boa noite. Vai com Deus. Se a gente entrar naquela sala ali, já era, João. A bichinha. Se você ver a cara da moça do Começó. Fizemos tudo, né? Quem podia. Fechar a porta. Olha aí. Olha aí. É o que, né? Não vai mais abrir. Oxi. E é um cofre? Primeiro, fale baixo, para você ver. Eu estou sem mais, Javi, que eu estou... Beijo, Wagner. Beijo, viu? Deus abençoe. Ele foi para a sala de reunião, né? Ele foi para a sala de reunião? Isso. Olha. Justa a causa, rapaz. Mas tudinho, viu? E para alguém do TP aí, que mexeu, rapaz. Pode dizer, por exemplo, a mensagem dele, ela tinha a minha fala, hein? É, me doidou e tem que consertar. Meu Deus. Bispo, salve nós aí, bispo. Bispo! Bispo! Rapaz, hoje está com a peste. Basta crescer na audiência. Olha, a gente cresceu um pouquinho na audiência. Mas espera aí que eu vou resolver. Acunha, bispo. Vai.